Trazendo mais uma inovação o Governo de Goiás apresenta o Expresso Servidor, a nova plataforma de serviços digitais exclusivos para servidores, facilitando o acesso aos serviços e proporcionando uma melhor experiência de uso e interação. Utilizando-se da interface, tecnologia e experiência do usuário do Expresso, a plataforma para o servidor herda todos os pontos positivos, trazendo interfaces totalmente padronizadas, utilização de linguagem simples, simplificação dos serviços, experiência aprimorada e uma navegação intuitiva e refinada. Com a centralização dos serviços em uma única plataforma, o acesso aos serviços se torna prático e rápido, economizando tempo e simplificando a navegação e a busca por serviços para o servidor. Inicialmente estarão disponíveis cinco serviços, consultar contra-cheque, consultar ficha financeira anual, consultar período aquisitivo de férias, consultar dados pessoais e funcionais e assinatura eletrônica. Outra novidade para o servidor está na facilidade de autenticação via login único gov.br, que é integrado com a base de servidores do Estado de Goiás. Dessa forma, é prático e totalmente seguro para o servidor autenticar-se diretamente no Expresso apenas com seus dados de acesso do gov.br. Além disso, caso o servidor queira acessar os serviços do Expresso disponíveis ao cidadão, é possível alternar para o portal Cidadão com apenas um clique e ter acesso a todos os serviços já conhecidos do Expresso. E não para por aqui! Já estamos trabalhando no desenvolvimento de oferta de novos serviços para o servidor. E em breve, toda a experiência do Expresso servidor também estará disponível no aplicativo Expresso Goiás.